Música Penitele Bocou detém jovem manaída, tamba desconfia, tudo é difícil, polícia militar. Penitele Bocou detém suspeito, o inicial AND, o idade ronunresintolo, tamba desconfia, o jasapéu ninja, tudo é difícil, polícia militar, mais ou menos, tucutolo madrugada, sábado, semana 4, segundo comandante pentele município de Bocou, superintendente e assistente José Casmiro de Carvalho, até tem suspeito, ronha grupo, aluação e dané, afoem remotoar. A iha, a sábado, dia 6, meita, detém-la jovem nida, o inicial AND, e agora é a sigur idade, e, 2,000, 2,000, 20,000 anos, e agora é a sigurahela, es ela, né, tamba, unha honha grupo, emu tia, 2 anos, e depois, e a sábado, e até, o sábado, a sábado, a sábado, a sábado, e agora é a sigurahela, é a sábado, é a sigurahela, é a sábado, e, tamba, Então, a orientação do Ministério Público está que está detenendo durante 72 horas para o processo de investigação. Segundo o comandante, Rousseau Bajou Bencira, atua tudo o exemplo nebediado, onde cria paz no estabilidade. Rousseau Bajou Bencira Rousseau Bajou Bencira